Olha gente, estou aqui na empate da feira do gado aqui em São Vicente, né? Infelizmente a feira do gado não teve como resistir a estiagem, né? As pessoas não compram animais nesse tempo, não tem o que dar, né? Aqui é o gado de Dema, né? Aqui é o curral dele. Mas olha só. Esse bicho não foi valente, eu trouxe uma foto dele. Olha aí o bichão. Legal. Então, ele sempre bota por aqui, que aqui ele faz um negócio, né? O curral dele, a terra dele é aqui. Então, por isso que ele está resistindo por aqui. Tem um carro lá. Menor. Olha. Um cavalão aqui comendo. Outro cavalo aqui. Ali o gado está comendo. Já te conheci, menino. Que fugir do teu destino. No entanto, estou aqui. O que fizeram com a junta de boi manso. Da direita um rei manso. Da esquerda um candará. Eu não consigo esquecer tua cantiga. Faz parte da minha vida. Baixia. Baixizão aqui. Na represa. Na fantasia. Do açude de São Vicente. Veio ao meio-dia. Nas asas da ilusão. Tem gênio velho. Tão cansado e solitário. Eis para mim o rosário. Que não sai da minha mão. Oh, bebezinho aí, ó. Me engenho velho. Eita, docinho arrumado. Bando cabra criado. Eis para mim o rosário. Que não sai da minha mão. Mais um cavalo aqui. É quase um vaquejado esse cavalo que tem aqui. Agora a água é em cima da terra. Está vendo? Ela é um bebedouro. Daqui você vai naquele mato verde. Lá embaixo é água. Já te conheci, menino. Que fugiu do teu destino. No entanto, estou aqui. O que fizeram com a junta de boi manso. Da direita um rei manso. Da esquerda um candará. Eita, baixinho vai bom, viu? Eu consigo esquecer tua candida. Que tem qualidade. Faz parte da minha vida. Que saudade. Olha a lindona aqui, ó. Corri o mundo montado. E aí, bichona. E aí, bichão. E aí, bichão. Olha a bichona bonita aqui. Eita, deixa eu olhar essa pontuda ali. E essa é uma raça legal aqui, ó. Ei, muito raio. Tem uma coisa. Dá até para o toureiro saltar no meio das pontas. E aí, bichão. Olha só, menino. Olha que relíquia. Eita, o Ana Feito está lá atrás. Eita, o trouxe foi bonito. E aí, tudo bem, mimoso. Vá. E aí, bichão. Se eu disser, vamos dizer que é conversa do Zé. Então, o restante dos currais estão todos vazios. Só ficou uma saudade, mas quando chover, acho que vai chover logo, cadê uma serenada essa semana? Música 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 Mororó, essas galinhas já estão cabresteiras. Música 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 Mororó e essas galinhas, ele tinha um galo e o galo andava puxando ele, era quem guiava ele para ir para a feira. Música Ele passou tanto tempo com o galo que o galo, estão acostumados a vir para a feira que estava cabresteira já. Música Acostumou com ele andar para baixo. Música Aí ele não estava podendo andar direito e o galo vinha rebocando. Música E aí Zé, vem para a feira. Quando chegou, não encontrou a feira. Música Tá bom, né? Música Música É Ó o Mororó aqui. E aí Mororó, a feira não está tendo mais? Música Não veio quase ninguém hoje. Já botou para comprar. Música Porque galinha de granja, galinha de granja não tem muito valor não. Música Música Essa de granja, criada em casa, né? A gente está vendo que ela é meio anêmica, né? Assim, ó, meia branca. E é? Olha lá, vinha, olha lá, vinha, olha lá, vinha, olha lá, vinha, até que a gente é fácil. E aí, tu que vem, está sempre por aqui. Toda feira está sendo desse jeito assim? Tá, vai ser tudo deixado. Só tem o gado que você já cria aí, né? É, por enquanto não choveu, vai ser tudo deixado. É, não choveu nem aqui, né? Não deu nem uma serenada, não? E aí, o vaqueiro aí. Bom? O vaqueiro aí. Testado. Só testado, só tu caindo o gado aí? Só pastorando eles ali, eu acho. É. Mas estão todos gordos ainda. Não, tem uma marromena aí. O outro vaqueiro, do cavalo branco ali, ó. É do cavalo branco? É. É muito cavalo aqui, cada um de vocês tem um cavalo para andar, é? Não, mas um é dele, o outro é dele e o outro é do chupenda aqui. E tu não tem o teu cavalo não? Não, tem que comprar um. Arruma o que para ele? Esse manda para um jumento, um jumento branco. Um jumento é melhor, né? Um jumento. É, um jumento. Que tem mais utilidade. Olha aqui, mas vamos ficar na expectativa, na expectativa que na hora que chover, a feira vai voltar, tá certo? Mas as pessoas vieram para cá, não estavam vendendo, eles não vêm. Os outros vinham mais olhar um bocado, não vêm comprar que o dinheiro está difícil também. É assim. Mas chegou o vaqueiro. Bom dia. Bom dia. O vaqueiro dos vaqueiros aí, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Música O local do Adago também está fechado Tá certo? Música 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 Só tem umas feras aqui trabalhando olha quando tu vai rompe ferro Música 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 A fera aí Música Bixão de raça aqui Carne vermelha Essa é carne vermelha Música 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 Até que pintou as pernas Música 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 Valeu gente Música Música Valeu gente Música 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 Música